Vamos às últimas informações pelo Paraná. Na capital, um assaltante morreu agora há pouco durante uma tentativa de assalto. De acordo com as primeiras informações, o segurança de uma joalheria matou o assaltante. Ele tentava roubar a loja que fica em uma galeria na rua 15 de novembro, bem no centro da cidade. Um homem foi encontrado sem identificação ao lado de um rio no Jardim IP em São José dos Pinhais. Ao lado do cadáver estava uma moto, um capacete e um cobertor. Os peritos do Instituto de Criminalística disseram que não havia sinais de violência no corpo que foi encaminhado para o IML.